Essa é atualmente a mansão onde há 20 anos morava a família Richthofen. São mil metros quadrados protegidos por um muro alto, num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Mas em 31 de outubro de 2002, o imóvel tinha outra fachada, e foi palco de um dos crimes mais emblemáticos do país. Os assassinatos do casal Marísia e Manfred von Richthofen. Eles foram mortos com golpes de barra de ferro enquanto dormiam. O caso foi investigado inicialmente como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas após o velório das vítimas, a polícia conseguiu esclarecer o crime. A filha do casal, Suzane, pediu para o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian, matarem os pais dela. Eles confessaram o homicídio à polícia. O motivo do crime seria o fato de os Richthofen não aprovarem o relacionamento da filha. Além disso, com a morte deles, a filha e o namorado herdariam parte da herança. Em 2006, os três foram julgados e condenados na justiça pelos assassinatos. Suzane recebeu pena de 39 anos de prisão, mas depois ela reduziu para 34. Daniel foi condenado a 39 anos também. Christian, há 38 anos. O irmão de Suzane, Andreas, não participou do crime e nem sabia do plano da irmã. Ele acabou herdando a mansão. Em 2014, o imóvel foi vendido por 1,6 milhão de reais, valor abaixo do comercializado no mercado de imóveis na região à época. Um engenheiro e uma dentista compraram a residência. Procurados pelo G1, eles não quiseram falar sobre o assunto. Vizinhos ouvidos pela reportagem disseram que, apesar de a mansão ter sido vendida, o imóvel permanece vazio, sem moradores, desde que ocorreu o crime. Também curioso em saber do rumor aqui da casa da Richthofen. O pessoal tem falado bastante que, às vezes, tem um entre-sai, mas ninguém realmente mora aqui. Mas é realmente bastante curioso esse caso e a gente quer saber o que está acontecendo por aí. Além dos donos do imóvel e um jardineiro que vão, às vezes, ao local, a mansão é visitada por curiosos. Suzane cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Ela trabalha de manhã na prisão e estuda à noite em Taubaté, cidade vizinha. A pena dela deverá ser cumprida até 2038. A justiça analisa o pedido para que ela vá ao regime semiaberto. Quem já está no aberto é Daniel. Ele se casou com uma mulher e mora na capital paulista. Sua pena irá até 2041. Christian cumpre o semiaberto em Tremembé. A pena dele vai até 2043. A reportagem entrou em contato com a advogada de Andréas, que disse que ele não vai comentar sobre o caso. A defesa de Suzane afirmou que não irá falar por conta do segredo de justiça. A de Christian Cravinhos não foi localizada e Daniel Cravinhos não respondeu aos contatos.